Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957. Dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e da outras providências. O Presidente da República, faça o saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Art. 1º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, instituídos pelo Decreto-Lei nº 7.955, de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em seu conjunto uma autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Art. 2º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que exerçam legalmente. Art. 3º. Haverá na Capital da República um Conselho Federal, com jurisdição em todo o território nacional, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais, e, em cada Capital de Estado e Território e no Distrito Federal, um Conselho Regional, denominado segundo sua jurisdição, que alcançará, respectivamente, a do Estado, a do Território e a do Distrito Federal. Art. 4º. O Conselho Federal de Medicina compor-se-á, de 28 conselheiros titulares, sendo Art. 1º. Um representante de cada Estado da Federação. Art. 2º. Um representante do Distrito Federal, é Art. 3º. Um representante e o respectivo suplente indicado pela Associação Médica Brasileira. Art. 1º. Os Conselheiros e o respectivo suplente de que tratam os incisos 1º e 2º. Serão escolhidos por escrutínio secreto e maioria de votos, presentes no mínimo 20%, dentre os médicos regularmente inscritos em cada Conselho Regional. Art. 2º. Para a candidatura vaga de Conselheiro Federal, o médico não necessita ser Conselheiro do Conselho Regional de Medicina em que está inscrito. Art. 5º. São atribuições do Conselho Federal. Art. 2º. A Línea A. Organizar o seu regimento interno. Art. 3º. A Línea B. Aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais. Art. 4º. A Línea C. Eleger o Presidente e o Secretário-Geral do Conselho. Art. 4º. A Línea D. Votar e alterar o Código de Deontologia Médica, ouvidos os convidados, Art. 5º. A Línea E. Promover quaisquer diligências ou verificações, relativas ao funcionamento dos Conselhos de Medicina, nos Estados ou Territórios e Distrito Federal, e adotar, quando necessárias, providências convenientes a bem da sua eficiência e regularidade, inclusive a designação de Diretoria Provisória. Art. 5º. A Línea F. Propor ao Governo Federal a emenda ou alteração do regulamento desta Lei. A Línea G. Expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento dos Conselhos Regionais. A Línea H. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e dirimi-las. A Línea I. Em grau de recurso por provocação dos Conselhos Regionais, ou de qualquer interessado, deliberar sobre a admissão de membros aos Conselhos Regionais e sobre penalidades impostas aos mesmos pelos referidos Conselhos. A Línea J. Fixar e alterar o valor da anuidade única, cobrada aos inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina, é A Línea J. Normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílio de representação, fixando o valor máximo para todos os Conselhos Regionais. Art. 6º. O mandato dos membros do Conselho Federal de Medicina será meramente honorífico e durará cinco anos. Art. 7º. Na primeira reunião ordinária do Conselho Federal será eleita a sua diretoria, composta de presidente, vice-presidente, secretário-geral, primeiro e segundo secretários, tesoureiro, na forma do regimento. Art. 8º. Ao presidente do Conselho Federal compete a direção do mesmo Conselho, cabendo nivelar pela conservação do decoro e da independência dos Conselhos de Medicina e pelo livre exercício legal dos direitos de seus membros. Art. 9º. O secretário-geral terá seu cargo à Secretaria Permanente do Conselho Federal. Art. 10º. Revogado. Art. 11º. A renda do Conselho Federal será constituída de A Línea A. 20% da totalidade do imposto sindical pago pelos médicos. A Línea B. 1.3 da taxa de expedição das carteiras profissionais. A Línea C. 1.3 das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais. A Línea D. Doações e negados. A Línea E. Subvenções oficiais. A Línea F. Bens e valores adquiridos. A Línea G. 1.3 das anuidades percebidas pelos Conselhos Regionais. Art. 12. Os Conselhos Regionais serão instalados em cada Capital de Estado na de Território e no Distrito Federal, onde terão sua sede, sendo compostos de 5 membros, quando o Conselho tiver até 50 médicos inscritos, de 10, até 150 médicos inscritos, de 15, até 300 inscritos, e, finalmente, de 21, quando excedido esse número. Art. 13. Os membros dos Conselhos Regionais de Medicina, com exceção de um que será escolhido pela Associação Médica, sediada na Capital do respectivo Estado, federado à Associação Médica Brasileira, serão eleitos, em escrutínio secreto, em Assembleia dos inscritos de cada Região e que estejam em pleno gozo de seus direitos. § 1º. As eleições para os Conselhos Regionais serão feitas sem discriminação de cargos, que serão providos na primeira reunião ordinária dos mesmos. § 2º. O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será meramente honorífico, e exigida como requisito para eleição à qualidade de brasileiro nato ou naturalizado. Art. 14. A diretoria de cada Conselho Regional compor-se-á, de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários e Tesoureiro. Parágrafo único. Nos Conselhos onde o quadro abranger menos de 20 médicos inscritos poderão ser suprimidos os cargos de Vice-Presidente e os de Primeiro ou Segundo Secretários, ou alguns destes. Art. 15. São atribuições dos Conselhos Regionais. A. Deliberar sobre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho. A. Línea B. Manter um registro dos médicos, legalmente habilitados, com exercício na respectiva região. A. Línea C. Fiscalizar o exercício da profissão de médico. A. Línea D. Conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades que couberem. A. Línea E. Elaborar a proposta do seu regimento interno, submetendo a aprovação do Conselho Federal. A. Línea F. Expedir carteira profissional. A. Línea G. Velar pela conservação da honra e da independência do Conselho, livre exercício legal dos direitos dos médicos. A. Línea H. Promover, por todos os meios e o seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moral da medicina e o prestígio e bom conceito da medicina, da profissão e dos que a exerçam. A. Línea I. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados. A. Línea J. Exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos. A. Línea K. Representar ao Conselho Federal de Medicina Aérea as subprovidências necessárias para a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da profissão. Artigo 16. A renda dos Conselhos Regionais será constituída de A. Línea A. Taxa de inscrição. A. Línea B. 2.3 da taxa de expedição de carteiras profissionais. A. Línea C. 2.3 da anuidade paga pelos membros inscritos no Conselho Regional. A. Línea D. 2.3 das multas aplicadas de acordo com a Línea D do artigo 22. A. Línea E. Doações e negados. A. Línea F. Subvenções oficiais. A. Línea G. Bens e valores adquiridos. Artigo 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. Artigo 18. Aos profissionais registrados de acordo com esta lei será entregue uma carteira profissional que os habitará ao exercício da medicina em todo o País. § 1º. No caso em que o profissional tiver de exercer temporariamente, a medicina em outra jurisdição, apresentará sua carteira para ser visada pelo Presidente do Conselho Regional desta jurisdição. § 2º. Se o médico inscrito no Conselho Regional de um Estado passar a exercer, de modo permanente, atividade em outra região, assim se entendendo o exercício da profissão por mais de 90 dias, na nova jurisdição, ficará obrigado a requerer inscrição secundária no quadro respectivo, ou para ele se transferir, sujeito, em ambos os casos, à jurisdição do Conselho Local pelos atos praticados em qualquer jurisdição. § 3º. Quando deixar, temporária ou definitivamente, de exercer atividade profissional, o profissional restituirá a carteira à Secretaria do Conselho onde estiver inscrito. § 4º. No prontuário do médico serão feitas quaisquer anotações referentes ao mesmo, inclusive os elogios e penalidades. Art. 19. A carteira profissional, de que trata o art. 18, valerá documento de identidade e terá fé pública. Art. 20. Todo aquele que mediante anúncios, placas, cartões ou outros meios quaisquer, se propuser ao exercício da medicina, em qualquer dos ramos ou especialidades, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não estiver devidamente registrado. Art. 21. O poder de disciplinar e aplicar penalidades aos médicos compete exclusivamente ao Conselho Regional, em que estavam escritos ao tempo do fato punível, ou em que ocorreu, nos termos do art. 18, § 1º. Parágrafo único. A jurisdição disciplinar estabelecida neste artigo não derroga a jurisdição comum quando o fato constitua crime punido em lei. Art. 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos seus membros são as seguintes. Alínea a. Advertência confidencial em aviso reservado. Alínea b. Censura confidencial em aviso reservado. Alínea c. Censura pública em publicação oficial. Alínea d. Suspensão do exercício profissional até 30 dias. Alínea e. Caçação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal. § 1º. Salvo os casos de gravidade manifesta que exijam aplicação imediata da penalidade mais grave à imposição das penas obedecerá a agradação deste artigo. § 2º. Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará de oficial ou em consequência de representação de autoridade, de qualquer membro, ou de pessoa estranha ao Conselho, interessada no caso. § 3º. A deliberação do comércio precederá, sempre, a audiência do acusado, sendo-lhe dado defensor no caso de não ser encontrado, ou for revel. § 4º. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, no prazo de 30 dias, contados da ciência, para o Conselho Federal, sem efeito suspenso salvo os casos das alíneas C, I e F, em que o efeito será suspensivo. § 5º. Além do recurso previsto no parágrafo anterior, não caberá a qualquer outro de natureza administrativa, salvo aos interessados à via judiciária para as ações que forem devidas. § 6º. As denúncias contra membros dos Conselhos Regionais só serão recebidas quando devidamente assinadas e acompanhadas da indicação de elementos comprobatórios do alegado. Art. 23. Constitui a Assembleia Geral de cada Conselho Regional os médicos inscritos, que se achem no pleno gozo de seus direitos e tenham aí a sede principal de sua atividade profissional. Parágrafo único. A Assembleia Geral será dirigida pelo Presidente e os Secretários do Conselho Regional respectivo. Art. 24. A Assembleia Geral compete. Inciso I. Ouvir a leitura e discutir o relatório e contas da Diretoria. Para esse fim se reunirá, ao menos uma vez por ano, sendo-o, nos anos em que se tenha de realizar a eleição do Conselho Regional, de 30 a 45-45, dias antes da data fixada para essa eleição. I. Autorizar a alienação de imóveis do patrimônio do Conselho. Inciso III. Fixar ou alterar as de contribuições cobradas pelo Conselho pelos serviços praticados. Inciso IV. Deliberar sobre as questões ou consultas submetidas à sua decisão pelo Conselho ou pela Diretoria. Inciso V. Eleger um delegado e um suplente para eleição dos membros e suplentes do Conselho Federal. Art. 25. A Assembleia Geral em primeira convocação, reunir-se-á, com a maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número de membros presentes. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes. Art. 26. O voto é pessoal e obrigatório em toda a eleição, salvo doença ou ausência comprovadas plenamente. Parágrafo 1º. Por falta injustificada a eleição, incorrerá o membro do Conselho na multa de CR$ 200,00, dobrada na reincidência. Parágrafo 2º. Os médicos que se encontrarem fora da sede das eleições, por ocasião destas, poderão dar seu voto em dupla sobre carta, opaca, fechada, e remetida pelo correio, sob registro, por ofício e com firma reconhecida, ao Presidente do Conselho Regional. Parágrafo 3º. Serão computadas as cédulas recebidas, com as formalidades do parágrafo precedente até o momento de encerrar-se a votação. A sobre carta maior será aberta pelo Presidente do Conselho, que depositará a sobre carta menor na Unã, sem violar o segredo do voto. Parágrafo 4º. As eleições serão anunciadas no órgão oficial e em jornal de grande circulação, com 30 dias de antecedência. Parágrafo 5º. As eleições serão feitas por escrutínio secreto, perante o Conselho, podendo, quando haja mais de 200 votantes, determinarem-se locais diversos para o recebimento dos votos, permanecendo, neste caso, em cada local, dois diretores, ou médicos inscritos, designados pelo Conselho. Parágrafo 6º. Em cada eleição, os votos serão recebidos durante seis horas contínuas pelo menos. Artigo 27. A inscrição dos profissionais já registrados nos órgãos de saúde pública, na data da presente lei, será feita independente da apresentação de títulos, diplomas certificados ou cartas registradas no Ministério da Educação e Cultura, mediante prova do registro na repartição competente. Artigo 28. O atual Conselho Federal de Medicina designará diretorias provisórias para os Conselhos Regionais dos Estados-Territórios e Distrito Federal, onde não houverem ainda sido instalados, que tomarão a seu cargo a sua instalação e a convocação, dentro em 180 dias, da Assembleia Geral, que elegerá o Conselho Regional respectivo. Artigo 29. O Conselho Federal de Medicina abaixará instruções no sentido de promover a coincidência dos mandatos dos membros do Conselho os regionais já instalados e dos que vierem a ser organizados. Artigo 30. Enquanto não for elaborado e aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais o Código de Deontologia Médica, vigorará o Código de Ética da Associação Médica Brasileira. Artigo 31. O pessoal serviço dos Conselhos de Medicina será inscrito, para efeito de Previdência Social, no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado em conformidade com o Artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.347, de 12 de junho de 1941. Artigo 32. As diretorias provisórias, a que se refere o Artigo 28, organizarão a tabela de emolumentos devidos pelos inscritos, submetendo a aprovação do Conselho Federal. Artigo 33. O Poder Executivo providenciará a entrega ao Conselho Federal de Medicina, logo após a publicação da presente lei, de 40% da totalidade do imposto sindical pago pelos médicos a fim de que sejam empregados na instalação do mesmo Conselho e dos Conselhos Regionais. Artigo 34. O Governo Federal tomará medidas para a instalação condigna dos Conselhos de Medicina no Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e Territórios, tanto quanto possível em edifícios públicos. Artigo 35. O Conselho Federal de Medicina elaborará o projeto de decreto de regulamentação desta lei, apresentando-o ao Poder Executivo dentro em 120 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 36. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto-Lei nº 7.955, de 13 de setembro de 1945, e disposições em contrário. Artigo 35. O Conselho Federal de Medicina Motor, o Conselho Federal de Medicina da Plateira dentro da a State無item Obrigado.